Deixa eu te falar uma coisa, além das notícias que vão trazendo, sua, tem uma que é disparada, o povo fala muito. Eles até falam, você vai estar com o vovô Anésio? Só deu uma história de tal de pau d'água. Estão falando que o vovô Anésio é pau d'água, que toma uma cachaça que tem um alambique dentro de casa. Como assim bó? Mostrar a pinga que eu guardei ele pega as pingas e leva embora. É? Tem na armada, tem ali atrás, tem na noção. Os oito cantos da casa tem cachorro escondido. Tá parecendo cachorro que esconde as coisas. Ele tem em oito cantos, esconde os ossos, esconde a pinga. Mas se você... Ali dentro, agora a dona Elza só gosta. Guarda aqueles doutorzinhos, aqueles cremes. Tem cachaça ali. Atrás da fotografia, tem cachaça. Guarda a roupa, tem cachaça. No fundo lá, tem cachaça. Você tá brincando. Debala a cama da dona Elza, tem cachaça. Aqui é quase um caça de tesouro. Ele passa todo dia pra bater o ponto em cada lugar, pra saber se tá tudo certo. Você viu essa, Dudu? O Caio tá falando que em cada canto da casa... Tem pinga. O senhor guarda, esconde uma cachaça. É verdade? O quê? E tem cachaça pra tudo que é lado aqui na casa. Tem? Não entende. Cachaça, pinga. Eu? O Marcelo tá falando que ele começou a observar você, começou a olhar você, e ele viu que você fica indo pros cantos da casa. Vai pra lá, vai pra cá. E cada canto da casa tem uma garrafa escondida. Aí ele falou que todo dia o voanésio começa de manhã e passa em todos os pontos e vai tomando um golinho pra ver se tá tudo certo. É, então você procura. Então você procura essas garrafas pra você ver se você acha. E aí? Vocês me põem cada uma, né? Eu vou colocar no remédio, uma raiz aí pra fazer o remédio. Ele virou e falou, escuta. Escuta. Você vai tomar pinga com remédio? Vem que tomar pinga com remédio. Vou pôr a pinga no remédio, na raiz. E aí ele começou, né? Nos vídeos aqui. Falar aí. Aí o povo morreu. Aquele vídeo mesmo, ele subiu que foi uma barbaridade. E todo mundo achando que ele ia tomar pinga com remédio. Então... E aí tem isso aí. Até porque pinga com remédio, pelo que eu vi aqui nos vídeos, o senhor pega a pinga e o remédio você joga fora. O remédio eu vou jogar na remédio fora. Aí tu pega a pinga lá. Mas o remédio aqui ele pega e joga no remédio. Até ali ele guarda junto, ele guarda pinga e eu não tô mentindo. Você pode ir lá ver. Ali ela guarda aqueles doutorzinhos, aqueles cremes de fazer massagem e tal. Sei. Onde ninguém vai mexer. Ah, onde eu vou mexer? Onde tem remédio? Não. Então ele guarda pinga ali. Tem pinga ali. Ah, esconderijo. Tem. Ali lá no fundo, debaixo da cama da dona Elza tem pinga também. No guarda-roupa dela eu sei que tem chocolate. Chocolate. Ela tá escondida. Ela tá escondida. Nem ele lembra mais. Nem ele lembra. Tanto que esconderijo. É no outro. É no outro. Olha lá. Tá lá. Ih, não tá certo. O que que ele chamou? Achou o homem é doido. Olha lá. Ah, essa é a pinga da raiz. Ó o Marcelão entregando lá. Essa é a pinga da raiz. Essa daqui é a caixada. Mostra aqui, Marcelo. Olha lá, gente. Junto com o bebê. Junto com o bebê. Junto com o bebê. Junto com tudo. Ó o bo! Ó lá. O que que é aquilo lá? A caixaça. O que, vou? O que que é aquilo lá? Ah, só se é você que tá bebendo isso aí. Ah! 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 É só um dedinho, né? É? Olha quem que é. O cuidador. O que é aquela aí, aquela azul? O cuidador. O cuidador tá indo de mal a pior. Acabamos de descobrir que ele bebe cachaça escondido. Mas eu não tomo isso aí. Queima. Aquela azulzinha. E a Pitú? Você tem uma garrafa lá da latinha da Pitú. 40 volumes de álcool. 40%. Tem um monte aí. Tem um monte. Você me põe em cada um aí. Você me põe em cada um aí, Marcelo. Você me põe em cada um aí. Dama da noite. Tem mais pinga do que a garrafa de vinagre. Também o bicho gosta. Dama da noite. Fala pra ele. E o vinagre, vô? Tá em ordem. E o vinagre, hein? Isso tem muito vinagre aí? Vinagre? Vinagre, é. Ah, nem sei se tem muito. Tem bastante. É, vem aqui. Olha lá, todo mundo é ali. Ah, ali ó. Tá com 500 litros de vinagre. Ô, Carlos, o quarto do Bobo Anésio. O cara deitou aqui esses dias. O Bobo Anésio foi... A lua de mel do Caio foi esse. Cara, eu olhava pra Ana e falei assim, você sabe que vai estar no colchão mais famoso do Brasil? Não teve pesadelo, não teve pesadelo. Não teve soco, não teve nada. É. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. 40% de álcool ali, ó. Quer ver? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pitu. 40% de álcool. Ó. Dessa daqui eu tomo. Você pode tomar. Qual que é essa? Qual o nome? É de limão. É ice limão? É. É. Mais fraca do que a caipirinha. Ai. Mas qual que é melhor? Essa daqui ou essa daqui? Não, essa daqui eu tomo. Toma. Toma comigo ali. Quer? Toma um pouquinho comigo pra experimentar? Pode. Quer abrir? Pode abrir. Mas você toma comigo? Eu não. Um pouquinho só pra experimentar. Eles tomam aí. E essa aqui? O senhor toma? Essa aqui é boa. Essa aqui você toma um pouquinho. Essa é de limão. É limonada igual a sua. Essa daí não é. Ô Duque, quer tomar uma cervejinha? É melhor. Geladinha. Cerveja? Cerveja você toma comigo? Cerveja eu tomo. É. Ah, então nós vamos tomar uma cerveja então. Deixa isso aqui pra o próximo. Guardar aqui. Guardar igual do jeito que ele guarda senão. Tem gente que quer aí. Pinga e vinho. Aqui. Olha lá em cima ó. Aqui ó. Olha lá atrás. Olha rapaz do céu ó. Que que é? Tem pinga ali? É. É isso? Pode subir aqui ó. Vamos ver aí. Sobe. Nossa quanta garrafa hein. Mas não bebo. Não bebe? Não. Um pouquinho. Mas o que que é? Promessa? Mas por que coloca lá? De vez em quando. De vez em quando. Que nem as vezes. Você toma? De vez em quando. De vez em quando. E bebida aqui vocês viram como é que é. Vocês já viram como é que é de vinho ali? Vinho. Ó. Aqui tá igual a lambique. Cadê? Dá uma olhada lá. Deixa eu ver. É vinho. É vinho e pinga. Vinho e pinga eu não tomo mais vinho. Esse daí eu olho. Olha isso. Não. Não é possível. Dá uma olhada nisso. Olha isso aí. Mas tem um estoque aqui. Pede umas 10 garrafas pra ele. Fala. Vou levar umas 10 garrafas embora vô. Agora essa daqui ó. Essa é ruim. Não toma isso aí. Ô vô. Ô vô. Nécio. Essa daqui é boa pra fazer carteirinha. Posso te fazer um pedido? Pode. Você não me arruma umas 20 dessa garrafa não? Já que você tem muita. Chuma o quê? Umas 20 garrafas dessas. Ah não. Vou ficar sem. Ah. Quer dizer que ele não bebe né. Ah meu Deus. Aí ó. Vem tomar uma. Vem tomar uma. Vem tomar uma. Vamos lá. Vamos lá. Ai meu Deus do céu. Vamos lá. Ó. Vô. Vô. Senta aqui que eu vou buscar. Não. Vamos lá. Vamos lá no fundo. Tem tudo. Vamos lá. Cancelou o café da tarde. Fui. Cuidado. Toma. Fui. Fui. Cancelou o café da tarde. E foi. Final de tarde. Dudu Camargo aqui rapaz. Corre quem aqui. Na vontade ó. Pode pegar um carro. Hein Dudu. Já assistiu bastante essa área aqui. Já Dudu. Já sabe onde tá tudo. Já né. Olha a garrafa que ele vai tomar. Olha o copo que ele vai tomar cachaça. Você já vê que não é. Olha. Meu. Essa é a preferida. Ó o barrilzinho. Essa é a boa. Ó o freezer. O freezer. Outro dia você tava batendo um martelo aqui. Não tava? É. Aqui você arrumou esses dias. Não arrumou. Você apertou isso aqui ó. Olha. Tá cheio. Ó. Torresvinho. Meu Deus. É cobira aqui. Tá arrebentando com a cerveja. Olha só. Quantas garrafas tem ali? Trinta e nove? Quantas garrafas tem dentro da geladeira? Eu fiquei. Cerveja. Uns trinta e nove? Vem. Fala assim pra ele. Eu fiquei sabendo que você viu um monte de becs. Fala pra ele ó. É. É. Mas essa cerveja. Essa aqui ó. Essa cerveja. Essa cerveja. Essa cerveja. Diz que é a cerveja que idoso pode tomar não é? É. Marcelo. Diminui a frequência lá em cima da. Da. Da congelando. E tira aquelas ali que já congelou que elas vai estourar. Ah. A gente já estourou uma vez. Estourou três garrafas ali dentro. A cerveja é boa. É. Fala porque a gente tá ocupado agora. Então não. Como você prefere tomar agora? Quem? Ah o vô que aumentou. Você prefere essa? Ah não. Mas então tem que tirar. Mas agora? Tem pouca coisa. Tem que tirar. Esqueceu. Foi domingo. Na hora que não tinha cerveja gelada. Toma essa. Ah. Deixa as duas aí. Ô Du, essa daí tá congelada. Cuidado que ela vai estourar. É? É. Aí vira uma performance. Que pirotécnica. Ó. Deu uva ali. Mas tem ali viu Dudu. Tem normal. Tem mais uma congeladinha ali Marcelo. Do lado. Mas não tá na hora já de ensacar não? Tá verde. Tá verde. Tá verde. Ó Dudu. Ah agora tem uma nova aqui ó. Ó o toque. Não. Isso. Esse daí tira daí. Marcelo. Vê aquela do lado ali ó. Essa. Eu acho que essa também tá. Não tá? Tá né? Deixa elas descongelar que eu já lhe dou um jeito. Você dá um jeito? Ô. Ó só no Chops. Ô Vanessa. Tira direitinho. Não sei tirar assim não ó. Mas o senhor vai me servir? Ó. Aí Marcelo. Vai lá meu querido. Vai lá. Aqui o copo. Fazer companhia pros pessoal. Ó o serviço do cuidador. O meu patrão tá deixando. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá Marcelo. Vai lá. Acompanhar. Fazer companhia. Aí ó. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Joga logo a gente aí. Vai congelar. Você quer um pouco de Chops? Não. Não. Ele foi o patrão. Só o suco. Vai lá ó. O cuidador mais uma vez surpreendeu. Ei Marcelo. Ô Marcelo. Tomar um Chops lá véi. Vai lá véi. Já abriu a CP? Já. Já tá tudo aberto. Eu vou tomar o Chops também. Vai. É. Mandaram o Chops também. Mandaram o senhor. Isso aqui é o Chops. Gustavo Lima. É o Chops. Vai servir. Vai servir. Vai servir. Mandaram o Chops. O Gustavo Lima contratou. Alô Mussalos. Vai servir. Quem que eu ponho? Ah eu quero. Dudu. Eu vim de São Paulo pra ver o senhor. O Paralão tá mandando beber Chops. Pra ser servido aí tem o senhor. Não é? Ai ó. Gustavo Lima não serviu. Fica aí. Foi em despedida. E ele é Bernardo ó. Você me despedida. Você me contrata de segurança. Tá certo. Tá certo. E o Gustavo não contratou o segurança. Ele falou que eu vou contratar a Dona Diva. Eu vou contratar a Dona Diva. A Dona Diva. Dona Diva é cachaceira. Dona Diva mesmo. E olha só. Eu acho melhor trocar a foto. Olha aí no que? Eu vou dirigir. Troca com o canivete igualzinho esse. Não, não faço questão não. Pera aí. Ele tem tanto canivete. Igualzinho esse. Tem hora que ele fica caçando os canivetes. Meu avô. Meu avô tinha um canivete igualzinho esse. Eu vou dirigir. Tá vendo? Meu avô tinha um canivete igualzinho esse. Vamos fazer um brinde aqui? Olha o brinde. Olha lá. Olha o brinde lá. Olha lá. Olha lá. Saúde. Uhuuu. Ô cara, você não quer? Eu não quero. Obrigado. Vem com a gente. Põe ali. Não, eu não quero não. Eu tô... Quando eu comecei isso aqui, cara. Eu comecei a ficar pau d'água, cara. Começou a chegar muita bebida aí. Tinha que beber todo dia com ele. Rapaz do céu. Minha vida ficou em torno de cerveja. Cabaré. Cabaré. Cachaça. Eita, nós. Aí eu fui tirando o pé um pouco das coisas. Tá bem gelado, hein? Por isso que você gosta de ficar aqui. Aqui é muito gostoso. Muito agradável o ambiente. E essa mesa aqui é diferenciada. Você viu essa mesa? Essa área de fora aqui é bom. Ele que fez. Ele que fez. Ele que fez. Vovô, e essa mesa aqui é muito boa, hein? Senta aí. Senta aí. Vai lá. Vamos sentar. Senta aí. Senta aí. Você não vai sentar, não? Senta lá. Senta lá. Gente, quarta-feira. Obrigado por todos que estão acompanhando o nosso canal. Fiquem com Deus. Vocês gostaram desse vídeo? Se inscreva no canal. Deixa sua curtida, seu like. Comenta. É assim, gente. Todo dia uma diversão diferente. Graças a Deus. Deus tá dando muita saúde, muita paz pra nós. A gente tá conseguindo vencer os obstáculos. 85 anos, 81 anos. Firmes e fortes, graças a Deus. Uns trancos e barrancos, né? Mas, se Deus quiser, tudo vai ajeitando. Vou deixar o pessoal bater um papo ali, ó. Trocar uma ideia agora. Mais tarde a gente volta.